E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo no canal pra vocês, um vídeo diferente do costumeiro aqui né Porque é difícil aparecer na frente da câmera assim pra conversar com vocês, eu fazia isso nos vlogs E faço isso em live, mas em vídeo aleatório assim é difícil aparecer Mas eu queria conversar com vocês a respeito de um problema que a gente tá tendo, na verdade que a gente sempre teve Os colecionadores todos sempre tiveram esse problema, que são as caixas Eu senti necessidade de fazer esse vídeo, eu vi que eu não tinha um vídeo disso no canal falando sobre caixa E falei, cara quer saber eu vou fazer um vlogzinho aí e vamos conversar a respeito dessas caixas cara Porque realmente é um problema pra todos os colecionadores, se você ainda não tem problema com caixa Não se preocupe, você vai ter problema com caixa Todo colecionador tem problema com espaço por conta das caixas Então cada um toma uma decisão Tem gente que joga fora, tem gente que guarda até a parda, a caixa que vem do correio E tem gente que espalha pra todo que é lugar, tipo gafanhoto né, tipo eu O que é que eu tenho feito no momento? Eu vou falar o que eu faço e o que eu pretendo fazer O que é que eu tenho feito? Eu deixo caixas lá no apartamento da minha mãe Eu deixo caixas no apartamento da minha sogra E aqui no meu apartamento é espalhado pra tudo quanto é lado Eu comprei aquelas cama box, cama de casal E aí quando você abre é cama baú né, que chama Então aquilo ali me ajuda muito, tem um monte de caixa naquele baú debaixo da cama No armário que tá atrás aqui do vídeo tem um monte de caixa No meu armário das roupas, no maleiro forrado de caixa Tem caixa no chão, aqui em volta E tá chegando num ponto aqui que eu vou ter que tomar uma decisão Ou eu alugo container Sabe esses lugares que alugam pra você guardar caixa? Tipo, se você assistiu no canal History, uma série que chama Quem Dá Mais Se você não assistiu, você vai gostar Justamente pra nós colecionadores Cara, e assim, as pessoas acabam não pagando pelo espaço Vai a leilão, o espaço, e aí acaba mostrando que as pessoas guardam nesses Esses boxes Pra gente guardar em túlio Caixa, essa que é a verdade E eu cheguei aí, ver preço disso aí, cara Tem várias aqui na minha cidade E eu fui numa mais perto Pra ver preço Quanto é que custa esses boxes pra gente guardar caixa Cara, sem brincadeira 200 pau por mês Num espaço pequeno Que não caberia 10% das minhas caixas Cara, você fica morrendo 200 reais por mês Por conta de caixa Aí eu olhei aquilo Tive uma epifania ali na hora, sabe? Eu fiquei olhando naquele espaço E falei, o que eu tô fazendo, cara? Por que eu tô vindo ver preço disso? São só caixas Foda-se caixa Sabe? Eu falei, não, valeu, mano Dei um troféu joinha lá pra eles Vazei Aí eu falei, cara Eu vou ter que começar a tomar atitude drástica E assim como alguns colecionadores também fazem De jogar caixa fora Eu fiquei pensando muito nisso Falei, será que eu faço isso? Cara, e que tipo de caixa eu jogaria fora? Ó, antes de eu falar O que é que eu pretendo fazer Não sei se eu vou fazer Mas enfim Eu quero mostrar o tamanho das caixas, né? A variação de tamanho que eu tenho aqui Que eu sei que muita gente aqui É... Vai se pôr no meu lugar, né? Falei, puta, eu também tenho assim Na minha coleção Tem daí de caixa pequena Eu considero caixa dos SH Figuarts Uma caixa pequena Super de boa pra guardar Mas que com o tempo Vira um inferno Se você tiver um monte Tipo eu Acaba E começa a cair E não entra nos lugares Você acha Ah, vai querer Espacinho ali no armário Vai caber Pum Faltou dois centímetros pra caber Assim sozinha é inofensivo Mas depois que junta Rapaz, vira um Megazord de caixa É foda Aí aqui do lado Tem a caixa do Unplot Myth Que também não é grande Mas também não é pequena Começa a entrar na categoria Dos quase médios É uma caixa chata pra guardar E aí você Na que você coleciona Unplot Myth Tem mais de 10, 15 Você começa a ter dor de cabeça Com essas caixas aqui Bom Aí vem a categoria médio pra mim Médio Meio pesado São os Hot Toys Quem coleciona Hot Toys Vai se identificar aqui Com o inferno Que é guardar Essas caixas Essas caixas aqui Já ocupam bastante espaço São tipo caixa de sapato Então é complicado Tem gente que consegue Em casa Formar um paredão de caixa Tudo colado na parede Um em cima da outra Fica bonito E não ocupa espaço Mas aí Aqui em casa Minha mulher não deixaria fazer isso Então Nem adianta Espalho aqui Aonde dá Essas caixas são Eu diria Peso médio Bom Mas aí tem a turma Dos Brukutu Galera que coleciona Estátua Ou peça gigantesca Aí vem essas caixas aqui Sumi da tela Nem cabe na tela Mano O que faz com as caixas assim Mano Bom E tem a caixa parda A polêmica caixa parda Eu peguei um exemplo Aqui do Dragon Ball O SHF Guard Isso aqui é a guma Tem gente Que recebe isso aqui E joga no lixo E tem gente que guarda E até Envelopa isso aqui Eu já vi gente Envelopando Pensa o seguinte Ah ela sozinha Assim não ocupa espaço A caixa arte Fica ali dentro Mesmo tamanho Você vai lá e guarda Mas elas não são do mesmo tamanho Da caixa arte Elas sempre são milímetros Maior Se você acumular Elas acabam ocupando Um tamanho O espaço de uma caixa arte Depois de uma certa quantidade Então ocupa sim espaço Então eu aconselho o seguinte Pra você que quer desapegar Que tá sem coragem De jogar uma caixa arte fora Por exemplo No Colômbio Você tem coragem de jogar isso aqui fora? É muito difícil né Eu não tenho Mas isso aqui eu tenho Eu já joguei caixa parda fora Essa aqui vai pro lixo Eu não tenho apego a caixa parda Eu tinha antes Mas eu A hora que eu joguei a primeira fora Eu falei Nossa isso é libertador Olha isso Olha o que a gente tá falando Então essa aqui é um exemplo Que vai pro lixo hoje Achei aqui Falei não Ó Boa E é assim que eu acho Que a gente deve ser Cara No fim das contas São só caixas É só papel E a gente acaba se Maltratando Por conta de caixas Eu cheguei a essa conclusão Cara Minha casa tá um entulho de caixa A casa da minha mãe A da minha sogra E não é justo com as pessoas Outras pessoas também Por conta do nosso vício De action figures Ficar com essas caixas É dolorido jogar Fora Então o que que dá pra gente fazer Tem gente que joga o blister fora Tá Abre a caixa Ó Vou pegar o Dragon Ball de novo Vou mostrar pra vocês A gente faz isso aqui Esse blister vai pro lixo Pega a caixa arte Desmonta E vira um papelzinho fino E aí guarda só a caixa arte Desmontada É uma opção Ocupa muito menos espaço Você não se livra disso aqui O problema É que a gente sempre ouve A pessoa falar assim E se eu precisar vender? As vezes a pessoa acha Eu nunca vou precisar vender Por isso que eu jogo fora Nunca diga nunca Eu já precisei diversas vezes Vender action figures E quando eu tava sem caixa A peça desvaloriza Não tem jeito Sem caixa Ela desvaloriza Então se você não Tiver esse apego Ao valor da peça E ter essa desvalorização Na hora de vender Beleza Manda embora Agora se você quiser O valor que ela vale No mercado de usado Completa A hora que você for vender Você vai sentir Tá Então esse é o problema De jogar fora a caixa Sabe A parda não Na minha opinião A parda não desvalora Pra algumas pessoas sim Mas pra mim a parda Eu não deixo de comprar Uma figura se ela não tem parda Por exemplo Então pra mim não tem valor Mas a arte tem Tá Então é É uma situação complicada E eu ainda tô decidindo O que é que eu vou fazer Eu pensei Em começar a jogar fora Os blisters De algumas caixas aqui Tipo Figuarts É Cutubuquia Por exemplo Cutubuquia Ocupa muito espaço Caralho Eu tô com um aqui Pera aí Nossa Aqui é a Lady J Chegou agora Das Bichujos É uma caixa Ocupa muito espaço E a figura mesmo Não ocupa tanto espaço Lá dentro Então eu vou Criar a coragem Pegar as caixas Da cutubuquia Que eu tenho aqui Jogar tudo fora O blister Ficar só com a arte Dobrar E deixar com um papel fino Dobrado a arte Fica aqui Mantém Pronto Mas eu vou começar A fazer isso Porque Se precisar vender Depois Desvalorize Pronto Mas é Uma coisa Que eu vou Precisar fazer E eu acho Que todo colecionador Chega num ponto Que precisa Tomar esse tipo De decisão Porque alugar Container Pra guardar caixa Sinceramente Eu não vejo sentido Nisso Pra você Que ainda tem Espaço Na coleção Ok Você não tá Pensando nisso Mas quando chega Num ponto Que eu cheguei Por exemplo Você começa A pensar Nas alternativas Pra onde Que eu vou Mandar essas caixas Chega uma hora Que não tem Mais pra onde mandar Tipo eu Já mandei Pra onde dava Agora não dá mais Eu tô empilhando Caixa aqui Na onde eu gravo Review No meu expositor Não dá É feio Então Se eu precisar vender Azar o meu Porque eu joguei fora Infelizmente Ou eu jogo fora a caixa Ou vendo boneco Enfim Prefiro jogar fora a caixa Do que ficar Seu boneco Então é isso É um desabafo De colecionador Pra colecionador Esse vídeo Eu acho que a maioria Das pessoas Estão assistindo Esse vídeo Tem esse mesmo problema Com caixa E não sabe o que fazer Então eu dei minha opinião O que é que eu pretendo fazer Começar a jogar blister fora Não a arte A arte a gente dobra e guarda Isopor Sabe Joga isso fora Eu vou começar a fazer isso As pardas eu já estou jogando fora Não Não importa Mas isopor E blister A gente tem que começar a pensar Em jogar fora sim Na minha opinião Beleza Mas diz aí nos comentários O que é que você faz Você guarda tudo Até o envelope do correio Ou você também joga Parte da embalagem fora Ou você não joga nada fora Ou você joga tudo fora Tem gente que joga A arte inteira fora Eu não tenho coragem Mas tem gente que faz É isso aí Fico por aqui então Deixe seu comentário Se você não é inscrito Se inscreve O seu dedo não vai cair Um abraço Fui O seu dedo não vai cair O seu dedo não vai cair Porque não vai cair O meu dedo não vai cair E o meu dedo não vai cair Você não vai cair É isso aí É isso aí É isso aí Pode ser